Ok? Então, muito importante. Milhares, milhões de problemas de pele que a gente tem hoje em dia, inclusive acne, são derivados de um processo metabólico incompleto, que o corpo muitas vezes tira do tubo metabólico e para na ponte da pele. A gente, no Ayurveda, chama esse lugar de raça, mas no diotxa, por exemplo, vão chamar de tuak, que é a palavra para pele. O Uruguê tem uma frase que eu acho que é bem pertinente, que é o raça, ou esse plasma, ele é o espelho da pele e a pele é o espelho do raça. Ou seja, o que acontece no seu oceano metabólico causal, a pele vai tender a ser um bom manifestador daquelas perturbações. Ok? Então, não importa se você é filho de indiano e você começou a tomar leite, que seja da vaquinha feliz e etc., aí você vê que aquilo dali se torna indigesto para você. E a sua pele começa a ter problemas, seja um problema capa, pita ou vata na pele. Ok? Você olha e fala, tem alguma coisa que cronicamente meu corpo não está conseguindo metabolizar dessa forma. ou eu vou ter que comer com mais fome, ou vou ter que botar mais tempero, ou eu vou ter que comer num outro horário, ou vou ter que comer com misturado de outra coisa e etc. Ontem, não sei se vocês viram, na verdade foi hoje às seis da manhã. Hoje às seis da manhã saiu no canal lá um vídeo de piperina e curcumina. Que foi o feijão 5.3.0. Vale a pena vocês assistirem. Foi de uma aula do capítulo 2 e tal. Então, as pessoas viram e falam, outro dia eu estava assistindo uma palestra de uma mulher lá, como ter um cérebro de alta performance, não sei o quê, e aí ela fala, coma cúrcuma. Coma cúrcuma. Pega cúrcuma e põe na boca. Não foi assim que ela falou, mas o ponto todo é. Se você pegar cúrcuma e botar na boca, provavelmente aquilo dali não vai ter um efeito significativo no teu corpo. E mesmo um comprimido de cúrcuma, talvez não tenha um efeito significativo no teu corpo. Existem regras para aquele adubo pegar na planta. Aí a Mônica fala, é verdade. Hoje, por exemplo, eu estava jogando casca de banana perto dos pés de flamboyant. Não é de flamboyant, é de bougainville. Aí a pessoa pode questionar e falar assim, mas o impacto que você vai ter disso, de uma casca de banana ali, é muito pouco, etc. Mas eu faço isso uma vez por semana? Aquilo dali vai acabando, digamos, gerando uma adubação natural, como o macaco fazia. Mas entenda, se eu pegar aquilo e deixar aquele adubo desfuncional, podre ou qualquer coisa, eu botar aquilo na planta, pode ser que mate a planta. Então, não é porque é curcumina, ou não é porque é a substância X ou Y, não é porque ela necessariamente vai fazer bem ao seu corpo. Ok? Então, aquele famoso. Anota aí. Muito bem. Acordada hoje, sentada, um vato top. A gente vai somar três elementos de separação molecular, fogo, quando a gente está digerindo alguma coisa. O primeiro fogo é das nossas enzimas digestivas, do nosso microbioma. Ok? O famoso de ataragni. A sua capacidade interna de arrebentar aquela moleque e falar, você, carboidrato, vai virar glicose, vamos chamar assim. Você, proteína, vai virar aminoácido. Ok? Vamos sair quebrando ligação química. E, gente, quebrar ligação química, vocês já tentaram arrebentar uma parede? Já na martelada, assim, dá porrada na parede? Tenta. Pega uma parede que, digamos assim, está precisando quebrar. Pega um martelo para você ver se é fácil arrebentar uma ligação molecular. Não é não, gente. Ela resiste. Ok? Ela fala, não quero ser rompida. Ela não é do tipo, ai, vem me cortar, meu bem. Não, ela está ali, fazendo o papel dela. Ok? O segundo fogo é a temperatura que você está comendo aquela comida. Ok? Não tem teste mais fácil do que a da batata frita. Ok? Pega uma batata frita e come ela quente ou uma pizza e pega a mesma batata frita e come sem estar quente. Aí você pode testar estar comendo no mesmo horário, com a mesma, com a fome, não sei o que, ela quente. Você pode fazer o... Esses dias a gente foi em Natal e comprou uma batata frita, sobrou um resto. No dia seguinte, eu estava morrendo de fome, eu comia aquela batata frita velha de ontem, etc., sem esquentar, sem nada, mas meu Agni, mano, estava tipo um... Nem aqueles negócios do Avatar lá faziam páreo com o meu Agni naquele momento. Ele destroçou aquela batata frita. Ok? Até porque era uma quantidade pequena. Ok? E o terceiro Agni é o Agni dos temperos. Ok? Então, muitas vezes, por exemplo, você está numa situação que você está comendo uma comida que não está quente, mas ela está tão cheia de tempero, e você está tão cheia de fome, que no final você vê e fala, cara, digeriu. Ok? Às vezes você, por exemplo, leva ao almoço, não sei o que, não tem como esquentar e tal, você aumenta a carga de tempero, porque são esses três aspectos que vão tesourar as conexões químicas. Ok? Pode ser que eles tesorem demais, mas aí já é um outro problema. Na média, a gente vai ter um outro tipo de problema. Por exemplo, eu cheguei aqui da corrida e comi, eu acho, umas oito bananas. Aí, ah, estou de boa, o macaco está alimentado, oito bananas para umas duas horas está na paz. Aí chegou agora, era o quê? Oito e quarenta, o meu Agni chegou dando uns murros na porta, falando, meu irmão, você não comeu direito, você comer essas oito bananinhas aí e querer ficar até as dez, eu vou chear. Aí eu fui lá, peguei uma bela de uma colherada generosa de falar, de doce de leite. Como é que é doce de leite? Meu Agni está aqui, estou em paz. Ok? Um doce de leite, gente, que foi tirado da geladeira, parte, sabe? Bem pesado mesmo para digerir. Então, a gente sempre vai ter que pensar nesse lado da balança, que é o Agni, para falar de viruda rara, e o outro lado da balança, que é quando que você vai, digamos assim, sacanear ou atrapalhar o trabalho do Agni. Ok? Se você come melancia de entrada, feijoada de meio, laranja de final e uma dormida assim depois, no final das contas você levanta, que nem um pedreiro com Agni, digamos, imbatível. E você digeriu aquilo, você não está com nenhuma sensação de pesado, etc. Gente, o Agni daquele pedreiro deu conta, lamento, do teu Ayurveda, digamos assim, muito fechado na caixinha. Ok? Mas, tudo que você faz de uma forma consistente, naquela tua idade, naquele teu lugar, naquela tua estação, ok? Que você começa a ver, teu cocô começa a ficar uma bosta. a tua disposição começa a ficar uma bosta. Tua digestão começa a ficar uma bosta. E, na média, a tua pele dá um sentido. Teve uma mensagem lá no Artelegreira que eu achei top, que foi assim, olha, eu já percebi que manga não faz mal à minha digestão, mas no dia seguinte eu vejo que minha pele não está tão boa. Ok? Então, essa é a frase do Viruta. Arrara. O teu sistema, ele perde performance e você começa a fazer aquilo muito consistentemente. Ok? Por exemplo, quando a gente estava morando na outra casa, eu estava comendo chocolate algo em torno de uma vez por semana. Aí, aqui, com o processo da obra, não está com fruta, não sei o que, etc., eu estava comendo chocolate duas, três vezes por semana. O que aconteceu? Tive uma infecção. Fiquei com uma bolota de capa e que, assim, eu olho para aquele, é, foi chocolate demais. Pode ser que tenha sido um dia que eu comi um chocolate que estava com uma casquinha meia clara, etc., mas o Namastê, ele é meio sem noção mesmo. De vez em quando, ele come os negócios que a Aratina fala. Você vai me comer esse não, mas eu vou jogar fora. Então, assim, o Agne do Namastê, na média, ele pega essas coisas, essas coisas meio tóxicas, não quer nem saber. Teve um dia que ficou famoso, que lá, quando a gente fazia viagem por Ruguê para a Índia, a gente subia uma montanha, assim, razoável de carro para ir para o lugar onde era o retiro, lá em Rishikesh. E aí, nesse dia, o Namastê tirou, tipo, uma coisa que estava do avião, que não sei o que, no momento que aquilo foi tirado, que foi destampado. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição Imanunastê. Um namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita Kalashahasthaya Sarvamaya Vinashanaya Amrita Kalashahasthaya